Nesse vídeo eu vou te ensinar como colocar um atalho de um site na sua tela inicial do seu aparelho de celular, entendeu? Não é um aplicativo, é o atalho de um site, ele vai ficar igualzinho um aplicativo. Eu vou entrar aqui no site, eu vou procurar aqui, eu vou digitar qualquer site, eu vou aqui FIFA. Vou entrar no site da FIFA aqui. Entrando aqui no site da FIFA, eu tenho aqui do lado três pontinhos. Eu vou clicar nesses três pontinhos e agora eu vou na opção instalar aplicativo ou adicionar a tela inicial. Costuma alterar esses dois nomes, ou é instalar aplicativo ou é adicionar a tela inicial. As duas opções são as mesmas, costumam aparecer diferente dependendo do site que você entrar. Então eu vou clicar em instalar aplicativo, mas não é que vai instalar o aplicativo da Play Store não. Você vai instalar o aplicativo de atalho, ó, instalar aplicativo. Pronto. Instalar aplicativo aparece até aqui o site, ó, fifa.com, instalar. Olha agora, eu vou entrar aqui nos meus aplicativos. Você vai ver que aqui no final foi instalado o aplicativo da FIFA, que na verdade é o atalho da FIFA, né? E aparece até bonitinho aqui como fosse um aplicativo mesmo da Play Store. Aí você vai clicar e você vai ser endereçado para o site, ó. Então você pode fazer isso com qualquer site que você quiser. Obrigado, até o próximo vídeo. Convido você que ainda não é inscrito para se inscrever aqui no canal.